Pessoal, vamos falar mais um capítulo da novela Esquerdas Não Entendem as Redes Sociais. Essas notícias aqui foram sugeridas por Ash14, Gonçalves TJM e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha a notícia aqui. Saiu numa coluna aqui do UOL a seguinte reportagem. O cara criou um grupo de WhatsApp bolsonarista falso para defender o PT. E aí ele diz aqui que a coluna teve sua conta de celular adicionada sem aprovação num grupo de WhatsApp pró-Bolsonaro. Na verdade não é pró-Bolsonaro, ele está dizendo aqui que era para defender o PT, na verdade. Ah, é uma prática corrente entre apoiadores digitais do presidente. Números de telefone que tenham interagido passam a ser incluídos à revelia em grupos bolsonaristas de propaganda. Sinceramente, eu não sei, tá? Eu já tive em alguns grupos, mas eu lembro que o único grupo que me colocaram à força foi em 2018, foi um grupo a favor do Haddad. Então essa história não procede muito, não. A maior parte dos grupos bolsonaristas, o pessoal entra lá. Não é colocado à força, não precisa fazer isso. As pessoas vão naturalmente. Quem coloca à força é justamente a esquerda, né? Como eu falei, a única vez que eu fui de fato incluído num grupo contra a minha vontade, sem eu entrar no grupo de WhatsApp, foi justamente um grupo a favor do Haddad em 2018. Eu já vi esse relato de muita gente também. Não tô dizendo que não aconteça uma vez ou outra de algum grupo bolsonarista colocar alguém, mas a verdade é que é muito mais comum do outro lado, né? Ou seja, e no final ele tá criticando, a coluna tá criticando os grupos bolsonaristas de WhatsApp, usando como exemplo um grupo que não é bolsonarista, que é falso, né? E aí a tela indicava que pelo menos uma dezena de pessoas havia sido cooptada na mesma leva, e a acolhida não foi animadora, Bolsonaro é meu pé, capaz de ficar seguindo traidor mentiroso, não sei o que lá, um monte de gente falando um monte de barbaridade contra Bolsonaro. O que é esperado. Eu também falei umas verdades lá no grupo do Haddad antes de sair. Se tá sendo colocado a força num grupo, pô, vai à merda, né? Manda todo mundo à merda e sai dali. E, ou seja, o problema aqui é só o fato de ter sido colocado à força. E aí ele falando, não, eram números que em algum momento já haviam participado de outros grupos pró-Bolsonaro no WhatsApp. De onde é que ele tirou essa informação? Como é que ele obteve esse tipo de coisa, né? E aí eu vi que o bolsonarismo não estava mais imperando. Por causa de um grupo que, no final, você descobre que o grupo tem 30 pessoas. 30 pessoas que ele pegou, colocou no grupo dele, e com isso, segundo ele, essas 30 pessoas, o bolsonarismo não está mais imperando no WhatsApp, né? Mas, enfim. Ah, não, não é a única peculiaridade do grupo criado pelo baiano de 44 anos, né? Nos grupos bolsonaristas raiz, quase não há opiniões contrárias. Lógico, porque é um grupo bolsonarista. Que diabo de discussão, opiniões contrárias você espera? É só na cabeça desse povo que o pessoal vai criar um grupo com um objetivo e vai falar contra aquele objetivo. Não faz sentido isso, né? Repara como é que eles ficam tentando colocar a coisa? Como se fosse a mídia tradicional. Eles querem uma mídia isenta, que discuta as coisas. Não, não é assim, é um grupo com um propósito. As pessoas que se reuniram naquele grupo têm um propósito específico. O pessoal não vai falar contra esse propósito, evidentemente. Aí, não, no grupo do Roberto também há bastante gritaria. Ah, sim, e quase não há opiniões contrárias, porque eventuais críticos são rapidamente excluídos pelos administradores. Óbvio, evidentemente. No grupo do Roberto também há bastante gritaria. Não, ao contrário, né? No grupo dele há bastante gritaria, porque nos outros grupos, como ele acabou de falar na frase anterior, se tiver alguém falando contra, é expulso. Então, não tem gritaria, né? Não vamos aguentar comunistas aqui defendendo petralhas. Que desrespeito com o capitão. Quem é o tosco administrador do grupo? Mas nada acontece, porque o administrador, o Roberto, é também a pessoa que posta as mensagens que despertam a ira dos bolsonaristas, né? Então, ou seja, o cara criou um grupo como sendo bolsonarista, convidou algumas pessoas que, na visão dele, eram bolsonaristas, mas a maior parte não era, como você pode ver, convidou até o próprio jornal, né? E aí ele fica mandando mensagens contra Bolsonaro nesse grupo e coisa e tal. E só no final, repara que ele fala esse troço todo assim, como se fosse uma grande coisa, né? Nossa, ele fez um esquema pra criticar Bolsonaro, pra ensinar pros bolsonaristas quem é Bolsonaro e coisa e tal. Aí no final ele fala que o grupo tem 30 pessoas. 30 pessoas. Olha só, que diferença essa porcaria faz. Enfim, aí ele vem falando aqui que não que ele começou a refutar coisas contra o PT em 2006, ou seja, ele é aquele petista chato. Todo mundo conhece o petista chato da internet. O cara que fica tentando salvar o rabo do Lula, dizer que Lula não é corrupto, aquela coisa toda, né? E aí, não que ele começou a monitorar os grupos bolsonaristas e revelou que apenas 1,6% dos usuários postavam 50% dos conteúdos. Gente, isso é assim em qualquer grupo da internet. É uma minoria que posta conteúdo em qualquer grupo. Todos eles são assim. Não tem, não é, ah, os grupos bolsonaristas são assim. Não, todos são assim. É sempre a situação de você ter um pessoal que é mais ativo, que posta mais, que tem mais interesse. Tem um pessoal que de vez em quando lê, de vez em quando responde, coisa e tal. E tem um pessoal que nem interage, que só assiste, só fica vendo o conteúdo, né? Isso é assim em qualquer grupo, de qualquer tipo. E aí ele falando assim, não que eu tenho certeza, eu criei vários perfis, eu entro com vários perfis no grupo, né? Então eu tenho um que é um personagem inocente, que compartilha coisas absurdas e pergunta se é verdade. Eu tenho outro que é um militante de esquerda, que rasga o verbo. E tem um outro que é um personagem gay de esquerda, bem casado e sucedido, com um casal de filhos adotados já na faculdade, um cursando medicina e o outro direito, e não sei o que lá. Repara, lembra o pessoal da esquerda que fala que é um negócio de fake news, de usar contas fake, que os bolsonaristas usam contas fake. Olha o cara, o cara criou três personagens do zero pra interagir no próprio grupo de WhatsApp. Porque, de novo, tem 30 pessoas, esse cara é doente, só pode ser isso. E daí, ele tá dizendo que o grupo dele tem 55 mensagens por dia. Caramba, é muito pouco, na verdade, né? Isso eles admitem aqui, né? Que os grupos bolsonaristas ultrapassam 1.100 mensagens diárias. Por que o grupo dele tem tão poucas mensagens? Pelo motivo óbvio. O pessoal bolsonarista que é convidado pro grupo rapidamente sai, percebe que é grupo petista e sai do grupo. Ou então, acontece muitas vezes, a pessoa é adicionada e não tá nem aí, nem entra no grupo, nem vê as mensagens do grupo, por isso que continua lá. Ou seja, esse tempo todo, ele tá falando sozinho, ele tá falando com ele mesmo. Ele criou vários personagens falando com ele mesmo, não sei o que lá. E que, ah, na última sexta, segunda-feira, o placar registrava nove mensagens em defesa do ex-capitão, por três pessoas e vinte conteúdos contra Bolsonaro. Dezessete feito por eles. Coisa patética, bicho. O cara tava sozinho no grupo, discutindo com ele mesmo. Só ele que manda mensagem no grupo. E aí, não, eu tenho certeza que pelo menos os outros trinta integrantes do grupo... É os três bolsonaristas, ele, né, com os dezessete perfis dele, e os outros trinta integrantes bolsonaristas que permanecem em silêncio. Porque o cara não tá nem vendo o seu grupo mesmo, ele nem tá olhando aquilo ali, ele já sacou que é grupo de merda, não vai olhar esse grupo. Cara, chega a ser triste esse troço, cara. O cara... E fizeram uma reportagem com isso, como se isso fosse uma coisa significativa e coisa e tal, né. Assim, olha só, que tem chato esquerdista entrando em grupo bolsonarista, até em grupo libertário tem. Tem defensor do Putin que entra nos meus grupos, eu não sei pra que, assim que eu descubro eu expulso, mas os caras entram, querem encher o saco, querem falar um monte de coisa. Isso é da natureza da internet, né, sempre vai ter infiltrado e coisa e tal. Mas é tão patético que o cara descreveu aqui que só pode ser explicado por uma coisa, aquilo que eu falo, a esquerda não entende como funciona a internet. Eles acham que não, que tem que falar, tem que refutar, não sei o que lá, tem que falar a favor do Lula e coisa e tal. O movimento é exatamente o contrário, as pessoas se reúnem nesses grupos justamente porque elas já são a favor do Bolsonaro e contra o Lula. Aí o cara não quer botar, eu quero botar outras opiniões, eu quero fazer um grupo isento. Não existe isso. A ideia do grupo é ser focada num interesse específico, numa visão específica. Se chega um cara muito chato lá, ele vai ser expulso do grupo. Sempre tem, sempre chega um ou outro lá fazendo petice lá, né, mas é rapidamente expulso do grupo, né. Então, realmente, de novo, mais um capítulo da novela Esquerda Não Entende a Internet, né. Agora, outra coisa engraçada foi esse caso aqui da Érica Cocay, do PT, que falou que houve fraude na eleição de 2018, e daí Bolsonaro questionou, e aí agora o que o Globo fala? Bolsonaristas usam post de petista pra levantar suspeitas, sem provas, de fraude nas eleições. Não, os bolsonaristas estão querendo saber qual a prova que ela tem de fraude na eleição de 2018, porque ela falou que teve fraude na eleição de 2018. Qual é a prova que ela tem de que houve fraude na eleição de 2018? Aí ela desconversou, ela percebeu a merda que ela fez, ela percebeu que ela própria jogou questionamento na coisa e falou, não, a fraude foi o Lula estar preso, que o Lula, se o Lula não estivesse preso, ele teria ganho a eleição e coisa e tal, não sei o que lá. Essa foi a fraude, mas isso não é fraude. Isso daí, o Lula tava preso mesmo, né, decisão judicial, inclusive embasada pelo STF. Se o STF quisesse ter soltado o Lula naquela época, tinha soltado. O Lula chegou a registrar a candidatura. A candidatura dele foi indeferida pelo TSE. O TSE indeferiu a candidatura do Lula. Esses ministros todos do STF decidiram isso. Então, ou seja, se foi fraude, foi fraude pelo STF e pelo TSE do mesmo jeito, né. Mas é curioso, como é que ela falou que a eleição foi fraudada? Beleza, tranquilo, não tem problema nenhum ela falar isso. Aí vem o pessoal aqui, não, os bolsonaristas estão usando isso pra dizer que foi fraudada. Não, quem falou que foi fraudada foi ela. Ela falou que foi fraudada. Os bolsonaristas estão querendo saber. E aí, o que você tá querendo dizer com isso? Foi fraude na urna? Que tipo de fraude que foi isso? Ou seja, no final das contas, repara como é que a imprensa tá desesperada com esse troço. Ela entra em contradições óbvias com um negócio que realmente não faz sentido nenhum. Ou seja, ela falou que teve fraude. Ela que falou que teve fraude. Cadê o problema dos bolsonaristas estarem perguntando qual é a fraude que teve afinal, né. Enfim, e só pra complementar o assunto aqui, repara que essa notícia saiu no fórum. O fórum tá se colocando, o fórum é de esquerda, né, tá se colocando na posição de vítima, né, que a pizza pau no mito está sendo investigada pelo MPF por campanha antecipada a Lula e coisa e tal. E aí o empresário tá chorando que sofreu ataques de bolsonaristas e coisa e tal, e que ele é militante mesmo, e que ele botou a pizzaria dele, a pizza pau no mito e não sei o que lá. E os bolsonaristas não gostaram, e agora o MPF tá fazendo coisa... Isso aqui é uma besteira, é lógico que é uma besteira. Não tem nenhuma lógica esse tipo de coisa. Duvido que o MPF esteja realmente investigando o cara. Isso aqui é o pessoal querendo se dizer vítimas, né. É muito engraçado ele falando aqui, não que... Eu sempre fui uma empresa anti-establishment. O cara do PT, cara, o PT que tava no governo até outro dia é anti-establishment. Eu sou anti-establishment. Que caraca. Esse pessoal se perdeu na fantasia, cara. E se perderam no personagem deles, não é possível. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, Considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.